Olá pessoal, neste vídeo vamos aprender como verificar qual a marca e o modelo da placa-mãe do seu computador sem a necessidade de instalar aplicativos adicionais. Para isso vamos abrir o menu iniciar e aqui vamos digitar MS Info. E a melhor correspondência foi de um aplicativo chamado Informações do Sistema. Vamos executá-lo e nessa janela que se abriu, podemos localizar aqui o fabricante da Baseboard, que seria a Gigabyte Technology, sendo a marca da placa-mãe. E logo abaixo temos o produto Baseboard, a B350M DS3H V2CF. Esse é o modelo da placa-mãe do meu computador. Caso você também precise do modelo do processador instalado no momento, temos aqui a informação processador AMD Ryzen 5 1600. Se esse vídeo te ajudou, clique no like e deixe um comentário. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.